Quais são os primeiros sintomas do câncer de próstata? Só para vocês terem ideia, é muito frequente a gente na neurocirurgia encontrar pacientes com metástases e óssea na coluna por causa do câncer de próstata. Então é muito comum aqui no consultório chegar paciente que tem câncer de próstata com esses tumores metastáticos. Ele tem um certo tropismo pela parte óssea, então o tumor às vezes vai para a corrente sanguínea e pega. Mas vamos lá falar dos sintomas que é o motivo desse vídeo. Quais são os primeiros sintomas? Primeiro, é importante você entender que alguns tumores em glândula, uma glândula bem pequena próstata, eles não dão muitos sintomas. Então às vezes o tumor vai crescendo ali. Quando começa a dar sintoma, o tumor já está avançado. Então é muito relevante você entender essa lógica, porque não precisa esperar sintoma para procurar de rotina urologista. Então para vocês terem ideia, a sociedade de urologia de um bom geral, a partir dos 50 anos, quem não tem fator de risco, quem tem fator de risco, por exemplo, quem tem familiar com câncer de próstata, às vezes aumenta até duas vezes a chance de ter câncer de próstata, procurar de forma mais precoce, a partir dos 45 anos, vai ter que fazer o exame de TOC, porque o TOC é uma das formas de identificação, e o PSA também, que vai definir isso, vai ser o clínico geral, junto com o urologista, mas de modo geral o urologista que vai lidar com isso. E é um tumor muito frequente, um dos mais frequentes no homem, e muitas vezes descobre de forma avançada. O sintoma vai ser o seguinte, os sintomas, quando aparece sintoma, muitas vezes o tumor avançado vai ser o jato urinário, na hora de se urinar, ele fica mais fraco do que o comum. Às vezes você tem dor na hora de urinar, porque a próstata é como se ela estivesse envolvendo o canal aqui, de onde a urina passa. Então se você tem alguma coisa comprimindo isso aqui, você vai ter dificuldade para urinar. Então o paciente nota às vezes isso, às vezes sangue saindo na urina, às vezes também no momento da ejaculação o paciente pode ter dor na hora de ejacular, ter sangue também na parte da ejaculação, porque justamente o tumor está ali naquela região, e aí qualquer coisa que está invadindo, que está ali próximo, ele pode ter incômodo e ter dor também nessa região. Às vezes, e esse é o grande problema, doenças benignas, como hiperplasia prostática benigna, com infecção, por exemplo, da próstata, a prostatite, outras doenças benignas, elas podem dar sintomas desses que eu falei para vocês. Então o urologista que vai avaliar e ver se é uma coisa, se é outra, se precisa ou não de obiópia, se precisa de um exame específico, ele vai fazer o toque, ele vai ouvir suas queixas, mas você percebe que são sintomas, muitos não vão ter sintomas, e quando tem sintomas, são sintomas genéricos de outras doenças. Óbvio que se você tem sintoma, tem que procurar, porque há uma chance, uma possibilidade muito maior de você ter algum tipo dessas lesões, ou benignas, ou câncer, mas de qualquer jeito, o urologista que vai definir sobre essa parte do tratamento para você. Uma vez descoberto, vai depender muito do tipo, se é precoce ou não é, se vai precisar só de uma biópsia para ver se tipo é, se vai fazer radioterapia, tem técnicas hoje em dia muito mais avançadas de radioterapia para você conseguir controlar, se vai precisar fazer cirurgia, hoje já tem até cirurgia robótica que se faz para a câncer de próstata, e aí vai precisar ou não medicação. Lembrando, um dos fatores mais importantes é a descoberta precoce, por isso que aí da rotineira urologista para essas pessoas, que tem fator de risco, o fator de risco, como eu falei, história familiar é um dos mais relevantes, que aí você tem história de pai com câncer de próstata, aí você tem que procurar, sem dúvida nenhuma, conversar com o seu clínico, aí vai chegar a idade que você vai ter que acompanhar, a maioria desses cânceres são descobertos com homens de mais de 60 anos de idade. Além disso, você tem que ter um outro aspecto muito relevante, além do acompanhamento, no caso de familiar, pessoas negras, elas têm uma incidência maior de câncer de próstata também, e também pessoas obesas, elas também têm uma incidência maior, que não faz atividade física. Então, assim, são esses fatores de risco mais relevantes. E os sintomas são esses que eu falei com você. Para você gravar e ficar mais claro na sua mente, são todos muito relacionados. Lembrando, está ali passando o canalzinho, que onde sai o xixi, que vai ter a próstata aqui ao redor, se ela cresce, dificulta urinar, se cresce, pode ter sangue que vai por ali, a mesma coisa, a ejaculação, tudo isso. Então, os sintomas são relacionados a isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.